Cê tá doido, meu amigo. Aí, ó, só me tá pintado de branquinho ali, tudo zerinho, já dá uma diferença no carro, né? Tu é doido, mano. Aí, no capôzinho. Depois só fazer o polimento. Já era, né? E pintar aqui de cinzinho. Cê tá doido, meu amigo. Tudo, zerinho. Tem até o climatizador, então, ó. Que loucura. Ó, tô gravando, cara. Não pode ter música. Não pode dar direitos autorais. Cê tá doido, filho. Olha isso. O bebê encarnado, né? Ontem já deu uma base aqui de preto. Aí, agora vai fazer uma coçãozinha. E meteu preto de novo. Mas, olha. Cê tá doido, filho. A única coisa de cagada que tem é essa emenda nesse chassi que fizeram. Uma emenda meio... Meio lazarenteada, ó. Aí não tem muito o que fazer, mas... Aí. Cê tá doido, filho. O bagulho tá ficando num grau. Um grau, assim, ó. Cê tá doido. Tintou até os molejos, ó. E esse bebê encarnado, né? Aí o pônei onde tirou a tinta aqui, ó, da roda. Olha isso. Que tesão que ficou. Agora com a rodinha pratinha. Pratinha não, né? De alumínio, ó. Não, é esse carro aqui, ó. Cês não tão ligado, mas esse carro vai... Vai ficar desumando. Sério que também tem uma tinta aqui na frente também, né, bebê? Hã? Aqui. Ou não? É que eu tava de noite, né? Eu dei só de mão aí pra nós ver. Ontem de noite tava de noite? Tava de noite, né? Ontem de noite tava escuro? Os guris tão ruim. Palpita, eu vou lá buscar a carne. Bora. Essa é a hora. Vou lá buscar. Tem, não tem, né? Não, carvão tem. Carvão? Tem. Trazer o quê? Ó, ficou tesãozinho. Por que que não pintou a capa? Fica feio, será? Nossa, cara, você mesmo. O quê? Podia passar pra pegar um celulador. Onde? De plástico. Na Virgínia. Será que tá aberto? Já. Passo. Um celular de plástico, né? Porque daí nós joga... Estopa também. Uma estopa de pulimento. Tá. Vamos lá mesmo, senhor. Chama aqueles guris, então. Vamos montar esse bob hoje. Vamos acelerar, carregar a cachorinha. Meu Deus do céu. Eu quero viajar, jovem. Tu é doida. Tá, pegar um sel... Como é que é? Um selante de plástico? É, selador pra plástico. E estopa? Um pacote de estopa, no momento. Ah, estopa de linha? E esse, eles tem lá... Aquela colinha ciano, ó. Super bom, no meu caso. Ah, super ciano? É. Tá. Marciano. Então vamos. Você tá doido, filho. Vocês não tão ligado. Não. Esse carro vai esbanjar. Tu é doido, filho. Aí agora nós vai... Ai, bater esse tapete aqui. Vai... Vamos baixar a frente ali, coisarada, né? Aí o Gui comprou os adesivinhos ali daquele... Daquele costela off-road que saiu. Que ele tem a faixinha do lado, na porta do lado ali, em cima do paraleminha, escrito off-road. Já pensou? O adesivinho de off-road e a frente usando a largada no chão. Você tá doido, meus amigos. O bagulho vai ficar top. Meu Deus. Eu tô ansi... Ah, isso aí. Pra entrar no carro agora com esse... Eu tô muito ansioso pra... Pra ver se esse caminhão pronto, cara. Vocês não tão ligados. Aí, tá muito perto. Que sofrência, meu Deus do céu. Vamos dali. Que marcha. Que Deus abençoe e ilumine. E é os gurus. Vou filmar pra... Pra se escorrer, tu tá gravado. Se escorrer, tu tá lastrado, cara. Olha. Não, não, não queima tua cara, né? Pai, honra tua palavra de pintor, hein? Honra esse teu bigode, hein? Aí, ó. Ai, ai, ai. O momento desse é muito tenso. Você tá doido, hein? Purpurena, né? Purpurena tem bastante. Eu vou virar isso. Eu vou virar isso aí. Eu vou virar isso aqui. Eu vou virar isso aqui. Nossa, a cerveja no seu peito. Que dar pra aí, caralho. Meu Deus do céu. Olha o bebê! Olha o bebê! Olha o bebê! Olha o bebê! Tem que ser praia e tá filmando e virando! É mesmo! Depois que eu vi isso! Você tá doido! O troço vai ficar louco! Olha aí! Pode encostar o dedo bebê! É! Deixa a digital? Olha o estrelinho! Cê tá doido! O bagulho vai ficar louco! Já vai mudar a cara do Bob Bob! O pintor aqui não é muito bom né? O pintor é enrolado! O defeito dele é que ele é muito enroladão! A hora que fica o quebra sol mesmo é a mesma coisa! O bebê! O bebê! Será que a base tá preta? Ei! Ô bebê! Não! Não sufoque o artista! Por favor! Não sufoque o artista! Deixa eu trabalhar em paz! O bebê! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Cê tá doido! Tá doido, tio. Nossa, vai ficar desumando. Meu Deus. Sei, mas é do lado de cá? Acertemos no pratinho também, né? Se pegar as mais clarinhas, fica fininho. Oi? Você tá doido, as purpurinhas? Você tá doido, tio. Não é doido, tio. Que boideira. Ô, louco. Como é que é? Vou tá aqui, hein? Você tá doido.